E aí galera sensacional! No vídeo de hoje eu quero proporcionar para vocês um cronograma de estudo para que você possa, mesmo em meio à pandemia, render no seu conteúdo. E o que é que eu proponho? Que você estude duas disciplinas, no máximo três disciplinas por dia. E aqui eu estou me baseando em uma pessoa que tem aproximadamente três horas disponíveis para estudar. Porque eu sei que você tem muitos afazeres em casa, além dos afazeres profissionais. Estudando três horas por dia para concursos, eu tenho convicção de que no próximo concurso que você fizer, você será aprovado. Bom, como um concurso de agente penitenciário está aberto para nível médio, com um salário aproximado de seis mil reais, trabalhando um dia e folgando dois dias, eu coloquei aqui uma base de estudo das matérias para este cargo, que é de nível médio. O ideal é que no domingo você treine a redação e estude redação e faça um simulado. Na segunda-feira, estude Direito Constitucional e alterne com o raciocínio lógico, porque aqui é muito teórico e aqui é muito mais prático, muito mais racional, muito mais do exercício. Então essa alternância é muito importante. Claro que nem todos os dias dará para você fazer isso. Então, aqui eu coloquei, mas já na terça-feira você estuda Ética e Processo Penal. Ética é um pouco mais leve, já Processo Penal vai exigir um pouco mais de você. Então eu estou usando essa alternância de conteúdos. Aqui na quarta, Direito Administrativo, que normalmente se tem um certo prazer em estudar. E Informática, que é algo mais próximo de raciocínio lógico também, menos teórico. Na quinta-feira, Português. Inclusive, todas as quintas-feiras nós temos aula e isso ajudará muito ao seu estudo em língua portuguesa. Também estude um pouco de Direito Penal. Então, a quinta-feira, indiscutivelmente, será o melhor dia. Na sexta, Direitos Humanos e na sexta também, a parte específica lá de Departamento Penal, que tem o edital. No sábado, Legislação Específica. E claro que você vai distribuindo esses conteúdos aqui. É muito importante que, além de você estudar tudo isso, você possa revisar. Então, na semana 2, quando você for estudar, por exemplo, Direito Constitucional, a outra parte, revise o que você estudou na semana 1. Faça sempre revisão. E muito importante é que no seu método de estudo, você estude assistindo a uma aula, fazendo um resumo, resolvendo questões, tirando as suas dúvidas e depois resolvendo mais questões para fixar aquela ideia. E sempre revisando o conteúdo, revisando o conteúdo, revisando o conteúdo. A revisão é muito importante. Isso depende também do nível que você esteja, porque talvez você já tenha uma boa base. Então, aqui, você vai assistir a menos aulas, você vai fazer menos resumos e você vai aumentar a quantidade de questões que você vai resolver em cada uma das disciplinas. É muito importante também que você foque em questões do SESP. Mas se esgotarem as questões do SESP, vá para outras questões. Um forte abraço. Eu tenho certeza de que você será aprovado neste concurso. E eu queria muito dizer que as inscrições para o curso Português Sensacional para Agente Penitenciário Federal estão abertas para pouquíssimas vagas. Afinal de contas, eu vou ter que dar uma atenção muito especial em redação. Eu mesmo corrigirei as redações dos alunos. E se você está interessado, eu queria lhe dar um desconto exclusivo que está neste e-mail aqui. Só você terá este desconto, já que você faz parte aqui dos nossos alunos cadastrados no e-mail. Um forte abraço e espero por você na turma.